Música Meus caros gamers, é hoje mesmo que nós teremos um dos maiores e mais importantes eventos do mundo dos jogos, nós teremos o Oscar dos games, nós teremos o The Game Awards 2019 que é o evento que vai premiar e prestigiar os jogos mais importantes do ano, bem como os estúdios, desenvolvedores e claro também membros da comunidade gamer, e nós da Central faremos a cobertura completa do evento com tradução simultânea para PTBR e claro as nossas opiniões sobre os jogos mais relevantes do ano o evento vai rolar às 10 horas da noite, então não se esqueça de sintonizar na Central hoje para não perder nenhuma novidade beleza? E é claro, como a gente vai ter o The Game Awards, a gente também teve um monte de o que? de vazamentos, rumores e diversos vazamentos que prometem os grandes anúncios, os grandes jogos que farão a sua primeira apresentação inédita no The Game Awards 2019 e agora você vai conhecer esses vazamentos, porque galera quem fala com vocês é o Lenda Central e agora eu e o White vamos apresentar para vocês todos esses rumores sobre os mais de 10 grandes anúncios que vão acontecer no The Game Awards é cara, a expectativa é grande né, eu acho que a minha expectativa para esse evento é muito mais dos anúncios do que os premiados, vou falar a real para você porque a questão de premiados é mais questão de gosto né, mas é muito legal ver o evento porque eles mostram muitos games, muitos anúncios e o Jeff, ele já disse que vai ter aí entre 10 a 15 anúncios velho, então é muito jogo novo, eu tô ansioso e os vazamentos que a gente teve aqui, cara, se se concretizar eu vou falar para vocês que vocês vão curtir bastante hein você vai entender tudo por completo, mas lembrando, não se esqueça de se inscrever clicar no sininho de notificações e lembrando, a live vai acontecer hoje às 10 da noite então sintonize aqui na Central para não perder nenhuma novidade, beleza? Galera, recentemente o Jeff Cately, esse que é o criador e apresentador do The Game Awards realizou um Ask Me Anything, que seria um Pergunte-me Qualquer Coisa no Reddit e também no Twitter e nessas duas sessões de perguntas e respostas ele afirmou que a premiação do The Game Awards vai contar com entre 10 e 15 anúncios de projetos inéditos então a gente pode estar esperando grandes novas franquias, grandes novos jogos novas DLCs, conteúdos, enfim vamos ter 10 a 15 novidades no The Game Awards 2019 como você mesmo falou né White, para quem não se importa com o Oscar quem não se importa com o prêmio de melhor do ano porque como você falou, o melhor jogo do ano é o jogo que você mais gostou, é o game que você mais se divertiu é muito pessoal entretanto tem o lado do The Game Awards que são os anúncios e isso sempre chama atenção independente se você não concorda com quem ganhou o prêmio é uma mini E3 né cara quem não curte ver um evento com show, com música, com orquestra mano é muito da hora velho exato é um belo de um show, uma bela de uma apresentação e é justamente por causa disso que a gente sempre tem o que? vazamentos sobre esse evento assim como a gente teve vazamentos da E3 o vazamento mais recente do The Game Awards aconteceu no website Fortean um website conhecido por fazer vazamentos mas também por muitas fake news portanto galera de novo, isso daqui é um rumor nada disso é concreto, nada disso é oficial se for concreto, se for oficial a gente vai descobrir mais tarde hoje no The Game Awards mas por hora o vazamento do Fortean contou com mais de 10 novidades e cara, são coisas bem, bem pesadas no post anônimo do Fortean a gente vê alguns anúncios de peso pra começar que de acordo com o anônimo do Fortean nós teremos o novo Batman Arkham Legacy que vai ser finalmente revelado e planejado para ser lançado no final de 2020 já está na hora mesmo de vir um jogo do Batman já faz muito tempo exato porque a galera está na hype esperando uma novidade da franquia Arkham e de acordo com os vazamentos os rumores que já estão rolando sobre esse Arkham Legacy faz tempo o Arkham Legacy seria um jogo que você não ia controlar só o Batman mas você ia controlar basicamente toda a Batfamília a gente já está falando da Mulher Gato do Nightwing do Blue Shift a gente já está falando também de Robin do Red Cape talvez a gente já está falando de tantos personagens icônicos da franquia Batman todos em uma mega campanha de Arkham cara, seria um jogo fantástico todo mundo está falando sobre isso já faz um tempo já tivemos diversos rumores e na verdade é bem possível que oficialmente ele seja revelado no The Game Awards não é nada de outro mundo sim, é bem possível e se lançar mesmo vou ter que correr para terminar os outros porque eu não terminei então tem que correr vou ter que correr são jogos ótimos está perdendo o jogão olha, além disso também o Leaker vaza que teremos a revelação do remake de Crash Bash que vai lançar em 19 de junho de 2020 é bizarro que já tem até uma data bem específica e considerando que o Crash voltou ativa nos últimos anos com o lançamento do Crash Team Racing e do Crash Insane Trilogy eu não acho impossível a gente ter mais um remake do nosso marsupial predileto não é mesmo? cara, é da hora Crash é um jogo que acredito que poucos dizem que não gostam o jogo é muito família o jogo é muito divertido o game de plataforma é muito da hora o Crash Team Race fez muito barulho esse ano inclusive foi um dos melhores jogos que eu joguei esse ano um dos jogos que eu mais fiquei viciado esse ano no multiplayer cara, eu tinha outros jogos para jogar e eu falava o que? o que eu vou jogar hoje? Crash de novo exato, era isso que eu fazia então com certeza Crash voltaria com tudo se de fato esse anúncio rolar não é mesmo? ele vaza também uma coisa bizarra que seria a revelação do remake de Resident Evil 3 é bizarro porque esse post anônimo foi feito no dia 5 do 12 e já faz alguns dias desde então e nele falou que a gente ia ter a revelação do Resident Evil 3 só que já revelaram o Resident Evil 3 ele foi revelado no Playstation State of Play então já tivemos essa revelação inclusive uma data de lançamento coisa que ele também não sabia qual é a data de lançamento então aqui a gente já começa a ver um movimento um pouco mais não confiável uma discrepância exato mais pra frente vocês vão ver algumas coisas mais absurdas mas isso aqui já meio que a gente tem que dar um passo pra trás agora apesar das coisas serem bastante possíveis um Batman um Crash ele falando Resident Evil 3 já começa a perder um pouco da credibilidade do vazamento ele também diz que vamos ter um remake do Banjo Kazooie que vai se chamar Banjo Redooie e ele vai ser revelado e o planejamento é pra lançar ele em 2020 e olha considerando que a gente teve finalmente a volta de Banjo Kazooie chegando aí no Super Smash Bros. Ultimate eu não acho impossível que de fato eles queiram reviver essa franquia que na boa mano já faz muito tempo que a gente não vê um novo game deles não é mesmo? sim e eu vejo bastante nas redes sociais inclusive aqui na central também na E3 a galera falando muito que gostaria de de ter novos jogos né então eu acho que é uma boa pedida uma boa pedida com certeza acho que seria um ótimo investimento de fato o Licker também diz que teremos uma revelação oficial do Playstation All Stars Battle Royale 2 esse aqui é aquele jogo de luta né do Playstation cheio de personagens tinha o Kratos é o Super Smash Bros. do Playstation né lembrei agora não interessante mano interessante a gente até fez um vídeo falando disso não foi recentemente mas a gente comentou que seria interessante o Playstation ter um game de luta o Xbox tem o Killer a Nintendo tem o Smash e o Playstation teria agora o All Stars Battle Royale 2 né exato ele já teve pro Playstation 3 mas a gente ficou essa geração inteira sem o All Stars Battle Royale 2 então eu acho que seria um tá no final da geração tá meio atrasado mas acho que seria uma bela edição né os rumores dizem que ele seria um game de lançamento do Playstation 5 então pode ser então olha só é uma coisa diferente então assim pra você que sempre quis sempre sonhou né em descer um cacete no novo Kratos usando a L do The Last of Us quem sabe agora isso vai se concretizar não é mesmo ele também diz que teremos a revelação oficial de dois remakes pro Tony Hawk's Pro Skater 1 e Tony Hawk's Pro Skater 2 ah que delícia ambos vão chegar no verão de 2020 cara a gente tá com uma vontade de jogo de skate né faz tempo que a gente não vê jogo assim o remake é sempre bem vindo ainda mais do clássico Tony Hawk saiu recentemente o jogo que é dos criadores eles fizeram um estúdio chamado Session o jogo é o Session que é um jogo de skate simulador dos criadores de Tony Hawk dos desenvolvedores na verdade desculpa não é dos criadores de Tony Hawk é dos criadores de skate da franquise skate tem muitas falhas é um simulador ainda meio cagado em física eles estão aprimorando mas não é um Tony Hawk né e a galera pô Tony Hawk fazendo uma manobra absurda tipo uns bagulho nada a ver assim acho muito da hora saudades dessa época né ele também diz que teremos a revelação do Metroid Prime Trilogy chegando pro Nintendo Switch que faz também total sentido né a Nintendo fazer um pacotão em uma trilogia do Metroid faz total sentido considerando que agora eles querem enxotar a maior quantidade possível de games no Nintendo Switch acho super válido né e também temos aí a revelação de Sly Cooper 5 cara quanto tempo faz que a gente não vê um game do Sly Cooper tanto é que era pra ter um filme né a Sony ia produzir um filme do Sly Cooper mas dera pra trás dera pra trás no filme dera pra trás na franquia e será que finalmente a gente vai ver a volta né do Raccoon predileto da Sony inclusive a gente também né de acordo com o vazamento vai ter uma gameplay de The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 possível também que é sim que já foi anunciado né já tivemos um trailer de anúncio e a data de lançamento tava a ser em 2020 então assim outra coisa que eu também não acho impossível acho bem provável também a gente ver um conteúdo de Breath of the Wild 2 que a gente tá esperando já faz um tempinho não é mesmo olha ainda falando de Nintendo eles também prometem que vão ter Phoenix Wright como um novo personagem chegando pro Super Smash Bros Ultimate no pacote de Desafiadores 5 então cara mais uma franquia da Nintendo aparecendo no Super Smash Bros como diz né todo mundo está ali então acho que também faz super sentido o Phoenix Wright aparecer já que ele também já apareceu em outros jogos anteriores da franquia outro personagem que eu vi que estavam bastante especulando aí e até teve bastante comentários com o Jeff Kaplan lá do Overwatch seria botar um personagem do Overwatch no Smash então talvez né não sei a galera pode sonhar aí é uma probabilidade eu não acho impossível não viu mas olha só galera a grande né a grande revelação mais bizarra de tudo isso daqui é claro o que todo mundo fala todo mundo quer vazar e o vazamento que ninguém acredita o Licker fala que nós teríamos finalmente a revelação de GTA 6 Grand Theft Auto 6 vai ser anunciado e não vai ter data de lançamento por enquanto cara acho que ninguém tem esperança que vai ter GTA né aqui acaba toda a relevância que acaba toda a credibilidade o Resident Evil 3 a gente perdeu metade porque o cara falou que até já teve os caras não fizeram assim 1, 2, 3 vazaram aqui vamos adiantar o lançamento aqui vamos botar no City of Play não não foi ele não sabia que ia botar aqui e aí falar de GTA 6 aí acabou de vez a credibilidade total do vazamento né eu acho que ele pode acertar aí meia dúzia de coisas porque são coisas meio óbvias sinceramente é super possível um Crash porque estão falando de Crash o tempo todo agora que vai ter um novo jogo não sei o que ele pegou e botou aqui o cara falando de gameplay de Zelda é ok também personagem de Smash ele pode chutar qualquer um que ele quiser Tony Hawk Pro Skater estão falando já do remake agora falar de GTA 6 e errar o Resident Evil 3 aí pegou pesado é pesado é pesado é como você falou é muito chute na safe né ele chutou muito o jogo que está na safe que a gente já sabe que existe basicamente muitos rumores grandes entendeu então é aquela coisa são só rumores mas mas é bem possível que muitos desses jogos apareçam pelo fato de já estarem em produção daqui a algumas horas saberemos e em poucas horas saberemos exatamente então galera agora que vocês estão sentindo esses rumores esses vazamentos do The Game Awards eu pergunto pra vocês o que vocês acham aqui que vai ser verdade o que você espera do The Game Awards 2019 você vai acompanhar aqui com a gente na central deixa sua opinião nos comentários e bora debater beleza não se esqueçam novamente a live começa às 10 horas da noite e a gente espera pra cobertura completa com a tradução simultânea PTBR do The Game Awards 2019 aqui na central beleza enfim quem falou com vocês foi o Lion e o White muito obrigado pela sua atenção eu espero que vocês tenham um ótimo dia uma boa suerte nos campos de batalha e até mais valeu